Ah tá, primeiro tem uma outra história ligada à Covid, porque uma das 11 mortes registradas ontem foi de um menininho de 12 anos, tá? Juliano, mas morreu uma criança por Covid, morreu! A morte foi confirmada, a causa da morte, depois de todos os exames necessários, foi a Covid-19. Laís Cardoso, uma coisa chama a atenção, a gente não tá acostumado a falar de crianças que morreram na pandemia, seria a vítima mais jovem nesses 14 meses de pandemia aqui em Londrina. O que é que a gente já sabe dessa criança? Ela tinha comorbidades? O que é que a gente conseguiu apurar? Boa tarde! Boa tarde, Juliano, boa tarde a todos. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, Juliano, essa criança já tinha uma doença pré-existente, ou seja, quando ele foi infectado pelo coronavírus, infelizmente ele já tinha outra comorbidade. Mas essa criança, ela era cuidada em casa e foi lá justamente que ele acabou falecendo. O secretário de Saúde comentou toda essa situação, ele não deu muitos detalhes, até porque a família ainda está bastante abalada, porque é muito recente tudo o que aconteceu, mas ele comentou que tem aumentado o número de pessoas mais jovens infectadas e que infelizmente perdem a vida por causa da Covid-19, até porque muitos idosos já foram vacinados, as pessoas mais jovens acabam tendo esse contato maior e ficam mais expostas e aí acaba acontecendo tudo isso. Agora a gente vai ouvir mais detalhes do que falou o secretário de Saúde, Felipe Machado. Infelizmente, com muita tristeza, divulgamos no boletim de hoje um óbito de uma criança de 12 anos. Isso reforça tudo aquilo que a gente tem feito apelo para a população em relação à gravidade da doença. Nós tínhamos um perfil de doença até final do ano passado, início de janeiro, e depois isso mudou com as novas variantes. Uma doença mais agressiva que infelizmente está acometendo jovens, crianças sem comorbidades e essas pessoas também estão requerendo, estão necessitando de internamentos em UTIs, estão ficando bastante tempo com internação prolongada e muitas acabam perdendo a vida. A pandemia ainda não acabou, a população precisa se conscientizar. Tudo que a gente puder fazer no sentido de acelerar a vacinação, que é o que vai trazer o fim da pandemia, nós estamos fazendo. Entretanto, todos precisam colaborar nesse momento que nós estamos passando por essa tensão em ocupação hospitalar. Os profissionais de saúde extremamente cansados, exaustos dessa jornada de trabalho. E se cada um fizer a sua parte, usar máscara, não fazer aglomeração, não fazer festa, não fazer churrasco, usar álcool em gel, manter o distanciamento social, quem puder ficar em casa, nós vamos atravessar tudo isso da melhor maneira possível.